Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vix. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, trazendo pra vocês, que vocês me pediram muito, tá bom? 2 e 1 do MHzinho, que vai ser tipo Tiozo, Jujutsu Kaisen, Wave de Sangue, tá bom? Produção MK e Cid, vocês falaram que essa daqui tá incrível. E outra que vocês falaram que tá impecável, é Vibe Yuta, Jujutsu Kaisen, produção Cid, nesse caso, MHzinho. Então eu vou começar primeiro com a do Tiozo, que eu tô dando mais hype pra essa daqui. Deixa o like, se inscreva, a mais recente dele aqui, Fá dos Ouro, eu já trouxe, então podem pesquisar aqui no canal. E isso, tá faltando GTA e tá faltando mais uma que ele lançou que eu não trouxe, vou trazendo. Prometo! Play, bora ver. Edit por Monetizado 2. Monetizado já comentou aqui na... É... num react que eu já fiz dele, brabo. É, MHzinho. Olha. Monet, money, money, money... No contrato, eu sou na distância longa Todo esse bota comigo e me manda Você é tão fraco, isso me desaponta Se bem que arrima esse lenço deu conta Quando eu percebo que isso é uma fruta Repara na pose, enquanto eu te aponta Let's go, a convergência tá pronto Eu tenho controle da temperatura, densidade, peso e da composição Glóbulos vermelhos, aspecto fresco, sanguíneo que percorre na pulsação Eu jeito maneiro de rir, voltar Sempre coordena a fez seu qualquer ação E o próximo que eu tô prestes a ordenar é pra aniquilar aquele vacilão Se bem supernova, te vai te desmonto Te fazer sangra, o que mais me trata São vários iguais, tira que eu arroto a coagulação É de volta de conta Eu só faço isso pra calar sua bunda Que o sangue me deixa matar, me ligou Nas ruas do sanguíneo não dizem tal coisa Você morra que é a barriga do chatão Eu sou pelos meus, queixos de ex Vi me vingar dessa vacilação A morte deles trouxe tanto peso e te mata É mais do que uma obrigação Viva por ele, eu vivo por você Você vive por mim, vi tudo sem vão Mesmo não estando aqui ainda Eu tô por vocês, essa é a nossa conexão É de sangue, eu vi essa onda No contrato, eu sou na distância longa Todo esse bota comigo e me ronda Você é tão fraco, isso me desaponta Eu amo essa parte Quando eu percebo que isso é uma fruta Repara na pose, enquanto eu te aponta Eu amei, mano Tô foda essa parte Que isso? Esse pulo tá me lembrando de algum? A morte deles trouxe tanto peso e te mata É mais do que uma obrigação Viva por ele, eu vivo por você Você vive por mim, vi tudo sem vão Mesmo não estando aqui ainda Eu tô por vocês, essa é a nossa conexão É o meio, essa daqui Vicente Nossa, eu amei essa cara Mano, eu amei essa cara E a narrativa Que isso é uma coisa Lembrou muito, eu achei muito familiar com a vibe do Toji Fushiguro, tá ligado? Do MHzinho mesmo. Cara, que som incrível. Mano, o Chuz é um personagem muito foda, mano. E assim, ele enfrentando ali o Kinjaku, ele protegendo os irmãos dele. Depois ele vai pra proteger o Itadori. Cara, sensacional. E tipo, mano, o MHzinho, ele consegue ter um flow tão diferenciado. Mano, pior que diz o Jujutsu, mano. Todas são bons. A do Mahorage é boa. A do... Assim, a do Sukune é bom. A do Goji é boa. Qual foi a outra que ele fez? Quem já com o Mahorage, eu já falei, né? Toji é boa. Caramba, essa daqui eu amei. Agora eu entendi, porque todo mundo tava falando. Vai, traz o Chuzo, traz o Chuzo, do MHzinho. Todo mundo comentando, mano. Perfeito. Mano, uma vibe muito boa. Então, ele é tão rápido. O flowzinho dele é diferenciado, mas ele é tão, tão, tão rápido assim. Que, mano, parabéns pra edição. Inclusive, tá aqui. A edição vai acompanhando ali numa rapidez. Porque eu fiquei aqui, ó, presa. Mano, sabe o que é foda? O que é foda de ser rápido assim? É que eu demoro muito pra aprender, mano. A música, achei a música tão foda. Mas eu vou demorar tanto pra aprender. A do Mahorage, até hoje eu não aprendi direito a letra. Me perdoem, mas eu não aprendi. E é tão foda, porque tem umas partes que é muito rápida, cara. Mas tá incrível. Agora eu não sei se vai superar pra mim. Essa daqui vai, miuta. Vamos ver, hein? Leia. Deixa eu ver. Eu vou partir, eu vou ficar, mesmo como uma maldição. Ó, me perdoem. Mas quem não gosta de autotune, eu gosto. Sei lá, eu gosto. Eu acho muito pra dar isso. Não, tutu. Eu vou partir, eu vou ficar, mesmo como uma maldição. Nunca vou te abandonar e eu serei sua proteção. Ah, o autotune era... Tá, tá. Bom dia, né? Você de mim não é opção. Sempre vou me manifestar. Essa é a nossa conexão. Nós prometemos ser um casalzão. É. Olha. Desculpa te prender. O amor não me fez ver. Sei que ainda vai doer. Que lindo, mano. O que eu te fiz sofrer? Arde pra perceber. Depois aparecer. Medo sei que vão ter. Se a katana envolver. Só a noite vai preencher. O anel vai conceder. Me empresta seu poder. Preciso de você. Pro bem prevalecer. Ninguém vai nos descer. Juntos vamos nascer. E o ser sinistro, tu inveja ou detesta? Já chega o discone que tá no seu pote. Não baixe a guarda, eu te pego na reta. Me teleportando com a espada no corte. Já tô separando o corpo da cabeça. Quem já com vai sentir o gostinho da morte. Já passei o gueto. Você tá no mesmo. Pra acabar contigo, eu preciso de um golpe. Posso superar o Saturno Gojo. Não posso ir além e me tornar maior de todos. Seus dois não precisando, eu coloco eles no bolo. A rainha das maldições sempre vai estar aqui no topo. Com a katana, eu vou canalizar. Toda essa energia é espiritual. Se alguém com que possam cantar, se precisa, eu irei exorcizar o meu. Mito nenhum, já não é comum. Tem a Marte, o Pada, meu bro e não marca. O jogo tá batendo a terra ou nenhum. Trope vai meditar em outra realidade. Muita habilidade pra o Rio. E a fala distrai. Eu e a rica de fato é uma sai. A massa, o cururuxa e cê é só mais um. Rádio, truque de que eu aqui na bagagem. No estado, eu tenho um apavoro. Seu peito dilacerado. Te uso um pato, tô orgulhoso. O meu tempo foi nocauteado. Após o celular dos ojo. Vários no caminho foram solados. Melhor no do Satoru. Soldado capacitado. Melhor no do Satoru. Eu te entendo, cê me compreende. Vou te deixar partir. Sem você o vazio preenche. Quando eu tava contigo, ser feliz é evidente. Sem ti é tão estranho. Eu me sinto diferente. Por isso a impressão dele muda. Mas ainda é pra sempre. Mesmo do outro lado, ainda vai ser a gente. É como no passado, te tenho na minha mente. Meu coração gelado, ainda te pertence. Nesse novo cenário. Eu e a rica prometemos ser um casalzão. Casalzão. Olhe nos seus olhos, jure e não soltar sua mão. Uh, uh, uh. Luana de compromisso, selou a união. A união. Mas acontece um acidente, ela virou uma maldição. Essa é a biggie, hein? Uma maldição, uma maldição, um caso especial. Você se foi protetora, me cuidava. Ela me afastava de todo mal. Eu via todo o céu passando, mas eu só queria ser normal. Eu já quis me matar, eu não tava legal na verdade. Mas sempre que eu tentava, me parava no final. Não aceitei te perder. Desculpa te prender. O amor não me fez ver. Sei que ainda vai doer. E que eu te fiz sofrer. Tarde pra perceber. E após aparecer, menos sei que vão ter. Se a katana envolver, só o corte vai vencer. Bravo demais, Felipe. O amor vai conceder, me empresta seu poder. Preciso de você, pro bem prevalecer. Ninguém vai nos deiter, juntos vamos vencer. Não vou partir, eu vou ficar. Mesmo como uma maldição. Nunca vou te abandonar. E eu serei sua proteção. Nem a morte vai afastar. Você de mim não é uma visão. Sempre vou me manifestar. Essa é a nossa conexão. Essa me pegou muito, hein? Nossa, pega a levada. Perfeito, mano. Parabéns, hein? Obrigada pra vocês que insistiram muito. Valeu muito a pena. Nossa, eu falei, será que vai superar mais? Não que tenha superado, mas eu deixei igual. Igual. Eu deixei igual, empatado. Perfeito, mano. E ele conseguiu fazer uma junção que uma vibe muito assim do Yuta, tá ligado? Muito boa. Porque o Yuta tem esse lado mais sentimental. Até por conta de tudo que ele passou. Da história dele em si. Então, o MH1 conseguiu fazer uma vibe assim em cima do personagem que combinou perfeitamente. Eu amei. Eu amei muito, cara. Amei muito. E ele realmente muda a expressão dele. Ele fica diferente, né? Mas compreensível da forma como ele fica. Outra coisa que eu queria elogiar muito aqui é que nas duas músicas, em ambas as músicas foram ali a edição, foram muitas coisas ali do anime, obviamente. Mas depois que chega uma parte que o MH1 foi falando contando algumas coisas que aconteceram e tudo mais que não passaram no anime e veio a edição ali do mangá. Que eu achei que ficou perfeito também. Inclusive, parabéns pra isso. Que ficou tanto uma edição do anime quanto a edição do mangá. Achei sensacional. Eu realmente não sei decidir qual que eu gostei mais. Eu gostei das duas, mano. De ambas, mano. Eu achei perfeito as duas músicas. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.